Desfiles de moda sempre chamam a atenção, muitas vezes pelas belas e famosas modelos, outras pelas roupas exóticas que lá são expostas. No São Paulo Fashion Week deste ano, algo diferente chamou a atenção do público que lá se encontrava. Após a vinheta te conto mais sobre isso. Antes de iniciarmos, peço que você que ainda não é inscrito, para que inscreva-se no canal e ative as notificações e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. E você que já é inscrito, deixe seu like no vídeo para ajudar o nosso canal. Quatro meses após receber a alta do hospital, Luciano Desafio voltou a desfilar na passarela. O ator e apresentador participou do desfile do estilista Valero Araújo, na São Paulo Fashion Week, nesta quinta-feira, dia 18 de novembro, e chamou a atenção ao aparecer com a bolsa de estomia. Desafio faz uso do aparelho médico desde que sofreu complicações após reinfecção pelo coronavírus. O ator ficou mais de um mês internado e foi submetido a uma cirurgia de retirada de hematoma e seguimento do cólon. Durante a internação, Desafio desenvolveu um sangramento espontâneo no abdômen. Que ocorreu por complicações da terapia anticoagulante usada em pacientes com Covid e fez com que a alça intestinal fosse perfurada. Após o desfile, o ator usou as redes sociais para afirmar que o desfile com a bolsa de estomia teve o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância do uso do aparelho. E aí galera, eu estou em São Paulo com o Juvique, desfile com o Valério, e olha daqui a pouco as roupas, vai voar. Que surpresa, porque o instrumento não me define. É isso aí. Beijo, gente. Beijo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Comenta o que você achou da atitude do Zafi e compartilhe nossos vídeos para ajudar o nosso canal. Precisando de flyers para os seus eventos, thumb e-mail para seu canal no YouTube, gerenciamento completo de mídias digitais e muito mais? A CT Agência Digital é a solução, com planos e preços que cabem no seu bolso. Siga o Instagram, arroba CT Agência Digital e faça seu orçamento sem compromisso. CT Agência Digital, a qualidade que você precisa. Tchau, tchau. 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 Tchau.